O que são cacuetes? Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Otaí de Souza. E hoje é dia de quê? Vamos para o Secados da Paróquia, Otaí. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Potocas. comandado pela Camila Pons e pela Sasha Brasil. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodo. E conheça o podcast Potocas. Oi, eu sou a Camila. E eu sou a Sasha. E nós somos o Potocas. Um podcast entre amigas para falar sobre várias besteiras, lezeiras e algumas coisas sérias de vez em quando. Inclusive, você sabia que esse é o significado de Potocas? E de 15 em 15 dias, a gente chama um convidado especial para falar com a gente sobre diversos temas, causas e indignações. E você pode acompanhar a gente no SoundCloud, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Somos o Potocas Podcast nessas redes. Segue a gente e acompanhe todas essas besteirinhas que a gente tem para falar com vocês. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Altair, temos pergunta de ouvinte. Que? Isso foi um tique, é isso? Foi um tique, né? É que não dá para fazer tiques visuais, né? É. A pergunta veio do Marcelo Cid, que tem 30 anos, formação em Relações Públicas de São Paulo, capital. Isso aí. E ele manda o seguinte, Altair. Há uns dois meses desenvolvi um cacuete que não consigo explicar direito nem em palavra falado, que dirá na linguagem escrita. É uma mistura maluca na qual eu necessariamente preciso forçar os olhos com a região de trás da cabeça. Não faz muito sentido, mas me pego fazendo isso muitas vezes ao longo do dia. Como é que você força os olhos com o lado de trás da cabeça? Eu tive dificuldade de entender o que ele quis dizer com isso, mas ele falou que realmente não faz sentido. Mas é como se estivesse forçando os olhos com a região de trás da cabeça. Eu vi um canal do YouTube com uma suposta psicóloga dizendo que esse e outros cacuetes são respostas emocionais e convido o espectador a tentar entender qual é o gatilho. Consegui melhorar após entender que isso vinha quando eu ficava ansioso, mas não estou 100%. Ainda que eu consiga me controlar num futuro próximo ou nem tanto, não sei o que são cacuetes e estou muito intrigado. Recorra a quem trata dos assuntos com seriedade e referências. Obrigado, que honra. Olha só, Altair. Mas a gente tem outro e-mail, Altair, da Nayara Carvalho, de 24 anos, que é arquiteta de Santa Luzia, Minas Gerais. E ela diz o seguinte. Tenho dois conhecidos que são irmãos e reparei que ambos têm tiques nervosos. A irmã pisca sempre rapidamente e o irmão faz repetidos movimentos com o ombro. Daí vem a minha curiosidade. O que causam esses tiques? É necessariamente um distúrbio genético ou uma pessoa cuja família ninguém apresenta esse distúrbio pode ter? Eu tenho várias manias, como por exemplo balançar a perna quando estou sentada, estralar os dedos das mãos várias vezes, ficar brincando com as canetas. Isso também é considerado um tique nervoso? Pois eu percebo que estou fazendo apesar da série repetitiva? Olha, muitas perguntas, hein? Interessantes são as perguntas, né? Você tem tique, Kim? Você já reparou? Eu já tive. Quando você era mais novo? Quando eu era mais novo eu tinha tique de piscar. Quando você era adolescente? Piscar demoradamente, sabe assim? Fecha de segurar o olho. É, sem necessidade. Mas você tinha quando era adolescente? Mais ou menos, na pré-adolescência, acho que eu adquiri essa... 11, 12, 13 anos. E depois eu perdi esse tique, ainda bem. Você usava óculos? Foi quando eu comecei a usar óculos, eu acho. Ah, então. Já temos uma explicação já pra isso. Quer dizer, alguma coisa na vista estava incomodando. Isso. E fora isso, além de apertar o olho... Ah, eu já balancei bastante a perna. De ficar batendo a perna? Isso. Isso também nessa época de adolescência? Não, isso já foi adulto, mas à medida em que envelheci eu perdi também. Foi perdendo também. Isso. Normal. Acho que tinha a ver com ansiedade. Normal. Isso é normal, todo mundo tem. É importante discriminar... Tique nervoso é uma definição bem de senso comum. Então ela engloba muita coisa, inclusive o cacuete. Certo. O cacuete é algo mais involuntário mesmo. Então, por exemplo, quando você está... É muito comum em adolescente. Você está na sala de aula e aí você tem que ficar sentado. E aí você não quer ficar sentado. Seu corpo quer se movimentar. E você tem que ficar prestando atenção. Você pode estar genuinamente prestando atenção. Mas seu corpo tem que dar algum jeito de dissociar aquela tensão. A vontade do corpo de se mover. Você tem que tentar expressar isso de alguma forma. Então você bate a caneta, mexe a perna. Tem pessoas que têm isso. Tem uma disposição física a ficar se mexendo muito. Mas não conseguem. Porque tem que ficar parado prestando atenção em alguma coisa. Então expressa isso por um comportamento lateral. Certo. Isso em biologia, em etologia, na verdade, é chamado ritualização. Belo nome. É, então. Ritualização vários organismos fazem. A gente vê muito em ave. A ave é fácil de ver ritualização. Por exemplo, a galinha está em uma ave qualquer. Pensa em uma ave que não voa muito, tá? Porque senão ela voa e aí acabou. Você vê uma galinha e ela está em um lugar confinado. Ou ela está com algum estresse. Sabe? Não estão fazendo mal para ela, mas ela está com alguma coisa estranha. Um gato perto. Tem alguma coisa. Alguma ameaça. É. Só que ela não consegue sair. E também o estressor está ali. Então ela começa a fazer comportamentos dissociados. Por exemplo, ela começa a ciscar. Mesmo quando não precisa ciscar. Ou ela começa a picar coisas. Ela começa a distrair. Isso é uma ritualização. É muito parecido com você na sala de aula pressionando atenção, mas tendo que dispersar, fazendo outra coisa. Certo. Ritualizações são muito comuns. E é uma forma do corpo tentar diminuir a tensão de algo que ele não consegue lidar. Naquele momento. Como se estivesse extravasando mesmo. É, é uma forma de extravasar mesmo. Então o tique nervoso entra nisso. Certo. Ele aparece no final da infância, começo da adolescência. Normal. Na verdade ele tem duas fases. Quando o bebê nasce, e aí recomendo fortemente como complemento a esse episódio, que nossos ouvintes ouçam o naruho do 130, que é porque fazemos caretas quando estamos fazendo alguma atividade motora. Então nesse episódio eu explico mais a neurofisiologia da coisa. Bebês, por exemplo, quando nascem e ficam com o braço mexendo, a perna mexendo, isso é um tique nervoso gigante. A gente acha que o cérebro, o objetivo do cérebro é emitir comportamento. Mas tem uma área da psicologia assim, nova, que tá falando que o objetivo do cérebro não é emitir o comportamento, é reduzir a frequência. Certo. É controlar. É como se fosse um controlador de tensão, sabe? Se você não fizer isso, os membros vão ficar se mexendo, sem parar. Sem motivo, sem sentido, e ficar lá disparando, né? Então o objetivo do cérebro é organizar. Como alguém convulsionando-se. Exato. Exato. Por isso que a convulsão é desadaptativa, né? Então o bebê, ele nasce sem esse controle motor. Então ele tá sempre se batendo e tal. Conforme o cérebro vai desenvolvendo, ele vai ganhando autocontrole, auto-percepção do corpo, ele vai afinando, né? O cérebro vai desenvolvendo, então quando você é criança, seis, sete, oito anos, tá indo bem. Quando chega onze, doze, treze, principalmente por causa dos hormônios, né, também, e também por causa da vida escolar, da vida em si, tem um regresso a isso. Tem um pequeno regresso. Porque o seu cérebro tá maturando, né, em outras áreas, e o cérebro não matura por igual. Tem áreas que crescem mais rápido que outras, né? Aí o que que acontece? É muito comum no começo da adolescência você ter tique. Esse tique nervoso de você ficar balançando a perna vai até a fase adulta, né? Às vezes tem gente que encolhe o ombro, ou joga a cabeça pra lá, fica olhando pra trás, fica olhando pro lado, sem motivo mesmo. Fica olhando pra cima. É muito comum a criança ficar olhando pra cima e volta. A sensação disso, sabe quando você vai espirrar? Você tá com vontade de espirrar, mas tem um período que você controla, mas tem um período que você não consegue controlar mais, sabe? Tem aquela hora que você vai espirrar, não adianta, você vai espirrar. Então, a sensação do tique nervoso é exatamente essa. É aquela sensação final do momento que você vai espirrar e não consegue parar. E você pode tentar controlar. Tá meio fora de controle. É, você pode tentar controlar, mas você não consegue, você vai espirrar todo torto. Espirre sério, né? Nós temos no nosso episódio, se espirra, você pode matar, tá bom? Não tranque. Não segure. Não segure. Mas é mais ou menos essa sensação do tique. E é algo incontrolável. Tipo, a pessoa vem, sabe? É maior que ela. O seu caso foi muito emblemático em que muitas adolescentes, quando começam a ter problemas de visão, sem perceber que tá tendo problema de visão. Então, pensa uma miopia leve, né? Então, a criança na escola senta lá no meio pra trás e ela fica olhando a lousa e não consegue ver direito, né? Fica meio embaçado. No começo, ela nem percebe, porque você vai ficando miopia, né? Ela nem percebe. Só que aí, o que acontece? Ela leva mais tempo pra fazer as tarefas, começa a ter alguns problemas pequenos de adaptação. Então, o cérebro dela, fisicamente mesmo, começa a aumentar o nível de estresse. Mas quando eu falo estresse, não é assim, ai, tô estressado, não é isso? O cérebro começa a usar mais capacidade pra fazer as mesmas tarefas. Certo. Então, ele fica num overload, ele fica um pouquinho acima da média, né? E aí, ele tem que extravasar. Como é que ele extravasa? Com o tique. Certo. Piscar, olhar pra cima. Então, muito adolescente resolve esse tique botando óculos. Vai no oculista, faz um teste de visão, bota o óculos, tique some. Porque aí, o cérebro diminui a atividade. Certo. Sabe quando você pega uma máquina e começa a operar essa máquina acima da capacidade? Ela começa a fazer uns barulhos, sabe? Sim. É exatamente isso. Tipo, tá batendo pino, sabe? Algumas peças estão começando a tremer ali. Isso. Aí, uma vez que você diminui a capacidade da máquina, ela não faz barulho de novo. Certo. Quando você volta ao normal, a rotação... Isso, bota um óculos na máquina. Dá tudo certo. É, tinha um amigo que estincava o pescoço. Isso é adolescência. Algumas coisas são mais no sistema respiratório. Sei lá, a pessoa engole sem precisar, né? Isso. Ou masca, às vezes. Ou, às vezes, tem bruxismo acordado, que é bater o dente. Certo. Também é um outro tipo de tique. Uhum. E tique e cacuete é a mesma coisa? Tique é o termo genérico. Tá, é o termo leigo. Isso. Vale pra ficar batendo perna. Mexer a perna não é um tique tão como esse de piscar o olho. Certo. Você consegue perceber, ah, tô mexendo a perna demais, aí você para. Uhum. Aí depois você começa a mexer de novo. O tique não. Ele vem, vai, é involuntário. Não tem como evitar. Sabe? É maior que você. O cacuete é mais forte. O cacuete é mais forte que o tique. Não sei se você sabe. Vamos deixar um livro em português interessante também sobre isso, né? Que fala de tiques e cacuetes. Nesse livro também, numa outra fonte que eu achei, a prevalência de pessoas com algum tipo de cacuete, não é o tique, que é algo mais motor, é uma em cem pessoas. Uma em cem pessoas. Altíssimo isso aí. Muito alto. Muito comum. Provavelmente muitas pessoas têm um cacuete, nem vão reparar, vão viver a vida inteira delas de boa com esse cacuete. Tem esses cacuetes da adolescência que é meio que uma resposta do corpo, ó, não tô enxergando direito, não tô respirando direito, não tô andando direito. Aí você melhora isso. Mas mesmo assim, tem cacuetes pequenos, muito simples, de tipo, ficar batendo o dedo ou olhar de um certo jeito pras coisas, que são muito discretos, as pessoas nem percebem, não fazem mal, então a pessoa vive bem com aquele cacuete, tá? Uma em cem pessoas tem algum, então é muito prevalente. O cacuete, ele é ligar, assim, agora indo pra parte mais grave. Então, se você tem, se você é adolescente, tem entre 10 e 16, 17 anos, tem esse cacuete de piscar, de mexer a cabeça, provavelmente você precisa de óculos ou de alguma reeducação corporal, faça exercício que o seu corpo readequa e passa, tá? Se você tiver essa mania de querer ficar mexendo a perna ou batendo a caneta, provavelmente isso é ansiedade, né? Não é uma ansiedade patológica, não fica tomando antidepressivo, não é pra tanto, tá? Só repare que, às vezes, você fica batendo perna e isso relaxa o seu corpo, e mesmo assim você consegue prestar atenção e não causa mal pra ninguém, tudo bem, é ótimo, uma adaptação normal. E nesse caso também o exercício físico pode ajudar? Ajuda também, é claro, né? Faça uma atividade física. Pode ser sinal de estresse, então a pessoa, às vezes, tem isso de, não consigo nem imaginar como é que você faz pra olhar com a parte de trás da cabeça, mas enfim, isso também é resultado de estresse, né? Então, do mesmo jeito que você, por exemplo, imagina que tem alguém brigando com você, tá? A pessoa brigando mesmo, sem bater, mas falando ríspidamente. Algumas pessoas, não é tão infrequente, começam a sentir que ela tá ficando longe. Você já teve essa sensação, às vezes? Não. Uma situação de estresse, principalmente de briga, a pessoa acha que caiu num buraco, que a voz fica lá longe da outra pessoa, né? Isso é uma vontade que ela tem de fugir, né? De sair daquilo. Então, o cérebro meio que dissocia. Parece que a pessoa se encolhe, entra num buraco e o outro fica muito longe, tá? Isso é um tipo de cacoete também, pra dar conta, tá? Não é um cacoete bom, isso mostra que você tá numa situação desadaptada, mude a situação, né? Por exemplo, a gente falou em outro episódio já sobre o shell shock, né? O shell shock é um tipo de estresse pós-traumático, é um termo antigo, o shell shock, que é quando os soldados voltavam da guerra, eles voltavam sem ferimentos, mas com cacoete, mancando, gago, com vários tipos de distúrbio, isso por conta dos horrores da guerra e do estresse. Alguns sem falar, né? Alguns sem falar. É um tipo de cacoete você não falar. Por conta do estresse passado, que mesmo na ausência dele, deixa marcas, tá? Então, o cacoete, de um ponto de vista geral, ele é um sinal de que você tem que fazer alguma coisa com, não com a sua saúde, mas com o ambiente. Tem alguma coisa no seu ambiente, você tem que mudar, repensar alguma coisa, o cacoete é um sinal, né? Pro seu corpo, tá? Quer dizer, em geral, no cacoete, você tem uma ação externa importante. Isso. Em geral, né? Na grande, mas no 90% dos casos é isso, você resolve o evento ambiental, fica tranquilo. Agora, existe uma doença em que o cacoete é de dentro pra fora? Isso. Na verdade, é um distúrbio do desenvolvimento motor, mesmo sistemático. Tem uma base genética, mas não só. Pode ser causada por influência genética, pode ser causada por lesão, né? Às vezes você bateu a cabeça, alguma coisa, uma lesão grave. O nome clássico é a síndrome de Tourette. Certo. Famosa síndrome de Tourette. A gente falou no Naroha do 130 sobre ela. A síndrome de Tourette, ela, na verdade, ela envolve a degeneração de uma área específica do cérebro, que é os núcleos da base, sobretudo uma parte dos núcleos da base chamada de núcleo pálido. Os núcleos da base é uma área bem no meio da sua cabeça. Se você enfiar o dedo no seu nariz e for afundando o dedo do seu nariz até o meio do seu cérebro, é os núcleos da base. É uma área bem central, muito importante para controle motor. Por exemplo, quando você está sentado numa cadeira paradinho, você tem que estar em equilíbrio, suas pernas têm que estar paradas. Na verdade, está envolvendo várias áreas do cérebro para manter você paradinho. As pessoas acham erroneamente que uma pessoa parada, o cérebro dela não está ativo. Mentira, às vezes está muito mais ativo para manter a pessoa naquele estado. Uma pessoa com uma lesão grave, ela vai ficar igual alguém que teve um surto epiléptico. Vai ficar se batendo. Isso é horrível de falar, mas, por exemplo, pessoas que caçam. Caçador. Caçador que vai caçar, sei lá, rato do campo. Caça rato. Com uma arminha de pressão. Em geral, o melhor tiro para você dar é entre o olho direito e a orelha do rato. O que acontece? Quando você acerta ali, vai pegar, e a bala pegou bem, vai pegar bem numa área ligada aos núcleos da base do rato e o rato morre na hora. Ele não sabe o que aconteceu. Vem uma coisa, pim, acabou. Não dá tempo nem de sentir dor. Nada. Só que fisicamente, quando você olha o rato, ele vai ficar se tribuchando, pulando, pulando, pulando. Então você acha que o rato está... Mas é um movimento involuntário isso. Porque o cérebro perdeu a capacidade de autocontrole motora. Então o rato, na verdade, fica só gastando energia. O cérebro está morto já. Morreu na hora. Lembra muito o peixe. Sabe quando você pega o peixe fresco, fresco, e às vezes ele fica pulando? Matou o peixe. Está sem cabeça. Parece um reflexo, sim. É um reflexo. Aquilo é por causa, principalmente quando você põe sal, porque ativa os neurônios das áreas. Mas é uma sensação parecida. Quando você lesiona os gânglios da base, morre na hora. Mas o corpo não fica paradinho. Ele fica se batendo. A síndrome de Tourette é uma lesão nessa área. Então imagina, para você ficar paradinho, você tem que ter muito autocontrole. E o pálido tem que estar funcionando bem. Para falar... É como se fosse um maestro. Ele fala para as outras áreas do cérebro. Você mexe aqui, fica aqui, tal, tal. Está tudo organizado. A sinfonia toca. Você fica paradinho. O problema é quando o maestro tem um AVC. Quando o maestro tem um AVC, cada um toca num sentido... Que quer. Cada um está na sua. Aí fica uma zona. E é isso que a síndrome de Tourette gera. Então, isso é muito importante. É uma síndrome do desenvolvimento motor. Então, imagina todos os cacuetes juntos numa mesma pessoa. Você nasce com Tourette, geralmente, mas isso não acontece na primeira infância. É a partir dos 9, 10 anos que você começa a perceber que a criança tem distúrbios, expressões verbais ou motoras. Então, ela xinga. Falar é um comportamento motor. Às vezes, ela xinga. Sem razão, sem motivo. Às vezes, ela se bate. Ela cai no chão. Ela tem todos os tipos de comportamento desadaptado. E muita gente que tem contato com pessoas que têm síndrome de Tourette, sem saber, acham que a síndrome de Tourette é associada com um retardo mental. Porque a pessoa fica com esses movimentos. Não tem nada a ver. Puro desconhecimento. Puro desconhecimento. É um comprometimento unicamente motor. A pessoa tem um QI normal. Intelectualmente, ela está perfeita. Inteligentíssima. Inteligentíssima. Inclusive, ela percebe o que está acontecendo com ela. E sofre. Exato. É igual você com o seu tique. De fechar o olho. Você percebe que você fechava o olho, mas não conseguia evitar. A pessoa com Tourette, ela tem isso com tudo. Sim. Então, ela fala. É um caso extremo disso. Exato. Então, ela percebe que ela fala errado. Que ela bate, mexe o braço, bate no outro sem perceber. Pede desculpa, mas não adianta. Os estudos de prevalência de Tourette, que aí é esse grave, né? É um... Assim, os graves mesmo, é uma a cada 100 mil pessoas. Aí é bem mais raro. Certo. Mas é uma evolução dessa ideia do cacoete. Assim, um caso mais grave. E aí, o interessante disso é que o Tourette, ele tem a ver com a maneira como o seu cérebro funciona basalmente. Então, outra não compreensão das pessoas, né? Imagine você num parque, sentado num banquinho de parque, sem fazer nada. A gente está ali, vê um passarinho... De boa. De boa. Imagina você sentado, sem fazer nada, né? Refletindo esse pensamento. De pensar... Refletindo sobre qualquer coisa, tá? O seu cérebro, ele tem um padrão basal de atividade nos momentos em que você não está exposto a nenhuma tarefa. Isso é muito interessante no Tourette. Então, por exemplo, uma pessoa com Tourette grave, que cai no chão, que se bate, consegue andar de bicicleta, consegue jogar bola, consegue andar de patins. Por quê? Porque o cérebro está concentrado numa tarefa. Quando o cérebro está concentrado numa tarefa, os gânglios da base, os núcleos da base não são tão importantes. Então, o resto, a música toca bem. Uma vez que a pessoa não está focada numa tarefa, ela está só de boa, vem o Tourette. Sabe quando... A analogia boa, assim, uma metáfora... Sabe um carro, Fiat 147? Sim. A Alco, que não pegava nem matando de manhã... Desculpa, só quem é velho vai entender. Sabe quando você pega um carro, liga, dá a partida, ele liga. Né? E ele fica... Motor... É, então, só que quando você tem que ficar acelerando, é o Tourette. Se você não acelerar, ele morre. O carro para. Quando você liga e deixa, e vê que o carro está bem alinhadinho, ele fica só funcionando normal, ele está bem. Né? É exatamente o seu cérebro. Quando você só está ligado e operando, fica uma frequência basal. A pessoa com Tourette não, é o Fiat 147. Você tem que ficar dando uma acelerada pra ele engrenar sempre. Sim. E aí, essas aceleradas geram distorções. Tá? O Tourette, ele começou a ser estudado, assim, ele já... Desde o século XIX, né? O Tourette, o médico que descreveu a primeira vez. Mas, ele ficou sem cura. Assim, ele não tinha cura. Até 1998. Ou seja, de novo, muito recente. Ontem à tarde. Em 1998, não se tinha... As pessoas tinham Tourette. Em geral, tomavam algum remédio pra diminuir mioclonia, né? Problema motor. E tinha que viver assim. Então, era uma vida muito incapacitante. A partir de 1998, começou-se estudos muito interessantes sobre uma área da neurociência chamada resting state. Ou estado descansado. Resting state. O que é resting state? Então, a analogia é quando eu ligo o carro, eu não mexo no carro, tiro a mão dos pedais e tudo do volante, ligo o carro e deixo ele funcionando. Não, 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 não. Entendi. Um estado normal, assim. Um estado de descanso, de repouso. Isso, de descanso basal, tá? No Brasil, tem poucas pessoas que estudam resting state porque o... Mas acordado, né? Acordado. Acordado. Você não pode estar dormindo. Isso. Porque dormindo não vale, né? Dormindo não vale. Dormindo, quem tem turrete também para de ter os... Para, para, porque é outro funcionamento, né? É. Ser acordado, normal, basal, tranquilo. Em vigília. Poucas pessoas trabalham com resting state no Brasil porque é muito caro, precisa de ressonância magnética e dá muito trabalho. E eu queria, para explicar melhor o conceito de resting state, né? Que é uma área muito interessante. Convidar o professor João Sato. Tá certo. Então, vamos ouvir o professor João Ricardo Sato, que é estatístico. Professor do Centro de Matemática, Computação e Cognição da UFABC e que trabalha com aprendizagem de máquinas em neuroimagem e aplicações clínicas. Isso. É com você, professor João. Na realidade, essa é uma definição bem complicada. Ela acaba sendo muito mais uma definição operacional do que conceitual, propriamente dita. Em geral, a gente pede para o voluntário que vai ser escaneado para ficar de olhos abertos, tentar não dormir e não se fixar em nenhum pensamento ou tentar pensar em nada muito específico, né? Algumas vezes também pede-se para o voluntário olhar para um ponto de fixação dentro do scanner ou ficar de olhos fechados, mas não dormir. Se na realidade, a ideia do resting state, em geral, é estudar duas coisas, né? Essa atividade espontânea do cérebro que você teria durante um repouso, então, né? E a conectividade intrínseca, que seria uma conectividade funcional basal que estaria associado, como o próprio nome diz, assim, a uma base. Ou seja, não é algo que é específico de nenhuma tarefa. E por isso que, em geral, a gente pede para o indivíduo ficar nesse estado de repouso e tentar verificar e fazer inferências sobre essa conectividade funcional quando não tem nenhuma tarefa específica. Então, assim, na realidade, a definição em si, eu acho que ela é muito complicada, porque você não tem, de fato, controle sobre o que o indivíduo está fazendo, mas o objetivo é exatamente ver algo que é mais basal e, portanto, seria uma conectividade intrínseca e não tanto algo tão controlado. De uma forma geral, é mais isso. A definição muito clara do professor Sato, né, sobre a ideia do resting state, como ele colocou, é uma definição complicada, é uma definição operacional. Porque o que é estado descansado? Quando eu pego um carro e ligo, ele fica lá, eu sei que todos os carros são parecidos, tem a mesma mecânica, né? Mas quando eu coloco, ah, fique fixando para um ponto, parado, sem pensar em nada. Isso é difícil, né? Complicado. Eu e você já vai ter padrões completamente diferentes. Então, você não tem um resting state, um estado descansado, basal, médio. Você não estuda as médias da população, você estuda o indivíduo. Então, você compara o indivíduo com ele mesmo. Então, você coloca ele na ressonância, põe uma tarefa simples, tipo olhar para um ponto, e aí você pega pessoas, por exemplo, com esquizofrenia, sem esquizofrenia, fazendo a mesma tarefa e vê se tem diferença. Tem com TDAH, também tem estudos de resting state. Para verificar exatamente essa analogia do 147 versus um outro carro. Se o carro fica batendo pino, mesmo parado, ou não. E que áreas são responsáveis por isso. O Tourette é uma das áreas que evoluiu muito com o crescimento do resting state. Em 1992, o Bharat Biswal foi o primeiro neurocientista que descobriu, começou a utilizar a ideia do resting state. E depois, várias doenças psiquiátricas foram... Tentou-se diagnosticar e ver diferenças usando esse estado descansado. E verificou-se que o Tourette, pessoas que tem Tourette, pessoas que não tem, tem diferença nesse resting state. Apesar de ser uma diferença operacional, que tem muitas dificuldades técnicas, o que é estar descansado ou não. Comparando a pessoa com ela mesma, com o Tourette, então é assim, imagina que a pessoa está paradinha, ela tem Tourette, ela está paradinha, eventualmente ela tem um tique, ela tem um cacoete. E aí eles ficam monitorando o tempo. Então você está com o seu cérebro monitorado e eu fico vendo. Aí você tem o cacoete. Um segundo antes de você fazer o cacoete, o seu cérebro muda a atividade. Então ele está ativado de um jeito normal, dá alguma coisa. Então um segundo antes ele tem uma atividade diferente e aí gera o cacoete depois. E aí são várias áreas. Áreas ligadas também aos núcleos da base, áreas ligadas à amígdala, áreas ligadas ao córtex motor. São áreas relacionadas, então parece que ele dá um tranco, dá uma desregulada. Mas se um segundo, a gente sabe que um segundo antes o tranco vai vir, então significa que dá para agir um segundo antes. Ah, ótima observação, melhor leigo da história, muito bem. Então, primeiro surgiu esses estudos de resting state, eles viram e falaram, tudo bem, então se surge um segundo antes, não é que tudo dá um pau, tem que ter alguma área que dá um aviso errado. Aí foram ver o maestro, eram os gânglios da base. Viram os gânglios da base, aí foram atrás dele, o gânglios da base, e viram que ele dava uma pulsadinha errada. O maestro estava meio ruim. E aí eles, vamos deixar na descrição um documentário com um caso grave, o caso mais grave da Austrália, de Tourette. Vejam que é uma situação muito incapacitante. Que é impressionante, realmente. É impressionante. O sofrimento da menina. Da família, da moça. E de fato, é muito interessante ver ela falando, porque ela tem os espasmos, os tiques, e não consegue evitar, e volta, e você vê que a inteligência é totalmente normal. E aí fizeram um tratamento inovador ali, que é colocar dois eletrodos, um em cada lado do gânglios da base, que fazem estimulações elétricas. Então é como se fosse um marcapasso, só que no cérebro. Então eles colocam um eletrodo de cada lado, e imagina que é bem na base do seu cérebro. Eu tenho que abrir sua cabeça inteira pra chegar lá. Bem invasivo, né? É tensa. A cirurgia é oço. Bem invasivo. E um neurocirurgião tem que ser muito bala pra fazer um negócio. Não é qualquer aspirina. Então é uma cirurgia longa, difícil e tal. O cara conseguiu colocar o eletrodo certinho. E aí a pessoa fica externamente como se fosse um marcapasso. E aí de tempos em tempos, o marcapasso joga um pulso. Então naquele um segundo que ele vai, ele dá um pulso. Mas ele chega a identificar essa mudança de atividade um segundo antes pra ir fazer a ativação? Ainda não chegou nisso. Então o que o marcapasso faz é ele dar um pulso rítmico. Frequentemente ele vai dando uma... Ele dá um pulso rítmico. Certo. E aí você vê que a melhora é notável. Não melhora na hora, você ainda tem alguns tiques, mas em espaço de um, dois meses... Ela consegue viver pelo menos, né? Não, fica praticamente normal. Assim, impressionante o tratamento. Falando um pouco mais da parte técnica, a ideia do resting state, ela é baseada num tipo de ressonância magnética, chamado ressonância magnética funcional. Só pra quem tiver interesse, a ressonância magnética funcional é a seguinte, ela verifica a quantidade de sangue que você tem no seu cérebro num certo momento. Então, você tá lá paradinho, você tem turrete, você tá paradinho. Tô vendo o seu cérebro. Aí eu vejo que um segundo antes de você dar o tique, aumenta o pulso de sangue numa área. Certo. Isso que é a medida comportamental, né? Do distúrbio, tá? Isso é chamado ressonância funcional. Então o resting state é como é o padrão sanguíneo do seu cérebro, né? Da dinâmica sanguínea com você relaxado, tá? Você tem também o resting state, entre aspas, estrutural. Que imagina, aí não é o sangue, é a estrutura do cérebro mesmo. Imagina que você tem a parte da frente e de trás do seu cérebro, tá? Você tem os neurônios, esses neurônios se agrupam em fibras, né? Fibras físicas mesmo, que ligam as partes do cérebro. Todo mundo tem ligações comuns. Mas imagina, por exemplo, que a minha ligação entre o meu corpo caloso e o meu córtex pré-frontal, ele é mais grosso que a sua. Certo. Tem mais fibras, né? Isso é chamado conectividade estrutural. Tá. Então, conforme você vai vivendo sua vida, o cérebro tem as mesmas áreas, mas vai aumentando. Algumas áreas ficam mais grossas, outras menos, né? Por conta do que você fez com a sua vida. Sim. Esse resting state estrutural é chamado conectômica. Que é como as áreas se conectam. Certo. A conectômica, ela não muda. Assim, ela vai se desenvolvendo, chega uma parte na sua vida que você mantém esse conectoma seu e muda muito pouco, né? O resting state não, muda toda hora porque é ligado ao sangue, né? Algo muito mais dinâmico. Sim. Tá. Então, você tem essas duas áreas. A área da conectômica, que vê as estruturas do cérebro, e a área do resting state, que vê o balanço, na verdade, dinâmico do cérebro ao longo do tempo, tá? Então, você tem estudos, por exemplo, pra verificar doenças psiquiátricas vendo os conectomas, que é uma doença mais esquizofrenia, por exemplo, que é mais estrutural. Certo. E doenças ligadas ao turrete ou TDAH, que é mais local, que é mais dinâmico. Mais funcional. Isso. Então, o professor Sato trabalha, por exemplo, com os dois tipos. Mas aí são doenças diferentes, são perguntas diferentes. Certo. E o resting state e a conectômica são ferramentas que você usa pra discriminar os grupos e propor tratamentos, né? Então, é uma área muito recente, muito interessante. E como você disse, pouca gente no Brasil é especializada nisso. É. Infelizmente, por conta do custo, da dificuldade, o professor João Sato é uma das referências mundiais, aliás, na área. Tem trabalhos muito legais, eu tenho a oportunidade de conhecê-lo e acompanhar o trabalho. E vamos deixar alguns artigos mostrando isso, né? Tem um artigo bem legal falando sobre... Aí ele nem fala de turrete, ele fala dos tiques, mesmo. Neuroanatomia dos tiques, que áreas são mais relacionadas com tiques e tal. Pra quem gostar de neurociência e tiver interesse, pode ter acesso. Então, veja que o cacoete é algo bem comum, né? Ele começa muito simples, mas pode ser uma doença altamente incapacitante, no caso do turrete. Mas, felizmente, existe possibilidade de tratamento. Pois é. Embora ainda seja invasivo, né? Muito invasivo. É uma operação bastante delicada, né? É, não vale pra todo mundo, tem que ter uma indicação muito grave, né? Pra fazer esse tipo de tratamento. Mas já é um esforço grande. E contamos com um trabalho de pesquisadores como o professor João Sato, pra melhorar nosso conhecimento do cérebro e dessas doenças. É isso aí. Muito obrigado, professor João Sato, pela contribuição. E Naro Rodô, Ilustríssimo 20. Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Naro Rodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Esse podcast é apresentado por B9.com.br 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 B9.com.br